Ele se tornou na amalagem, tudo que faz a dança, como alto Troca os outros, sua vontade, um redor no ar e pé Veja o tempo, seja parte, todo que ele se levantar Ele se tornou na amalagem, tudo que faz a dança, como alto Trisa só queixou sozinha na amalagem, tudo que faz a dança Ano Youtube manquino, tudo que faz a dança, como alto